Dentro de ti Passar a noite em claro Dentro de ti Vamos lá, vamos lá agora Meu, ó, esse trabalhinho é chato, cara O duro é a gente ter que ficar fingindo Que tá gostando de fazer o negócio Porque eu vou falar, ó O Daíra anda pagando o cachê mal aí, cara Entendeu? Eu vou... Olha, cara, é exploração Exploração de menores Tá fazendo o pobre coitado do Gustavo aí E... E fica nessa aí Aí tudo a gente tem que ficar sorrindo e tal Do real até agora Nossa, o almoço hoje foi um pouco apresuntado, cara Foi verdade E água? E água? Água? Sim, não Ou... Ou... Sorria O povo aqui viaja, cara Bande de louco Deixa ele Vou fazer um vídeo a qualquer hora, deixa ele Eu vou fazer um vídeo falando um monte de palavrão Vou esculhambar áudio e TV É, tá legal Se quiser ajuda, toma aí Se quiser ajuda, toma aí É, tá legal Tchau E aí Obrigado.